O que deram ele? Olha, eu levei uma... Desculpa, não tá dando atenção aí pra galera hoje Tô tomo hype Extreme hype Lembra no Apex Só uma carreirinha Só mais uma carreirinha Só mais uma Nossa Deu Morreu muito Aí caiu Caiu e vai pro Gulag Olha lá que você sentiu o cheirinho de Gulag Gulag? Não, eu mandei ele pro Gulag Vem bater de frente comigo, vai pro inferno É o monstro Tem o contrato Eu tô... eu tô... eu tô... eu tô... eu tô... eu tô... O contrato de game pode ser a boa hein Bora Bora o que? Contratinho Contratinho de neve É, cento e cem metros ali ó Vambora, eu já tô com uma sniper Ali é assegurar o objetivo e quanto mais gente tiver mais rápido pega Tá? É bem tranquilo É tipo um capture the flag É rapidinho Uh, peguei uma ca... É porque tem contrato e tem caçada A caçada é a... Aí tem... se liga tem uma DMR aqui mano Alucinante, chega aí velho Chega aí, chega aí Pode pegar Cara eu tô indo fazer lá o negócio O objetivo lá Eu já vou só... Caralho Que porra foi... passou um RPG no meu lado aqui Passou um foguete Passou um RPG no meu lado aqui Passou um RPG no meu lado aqui Pra atirar na G da RPG Tem kill streak aqui ó... é... 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 precision strike ali ó painho Pega, 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 pega Ali dentro, ali dentro Marquei Avião, avião, avião Avião, avião Precision strike não quer não? Uh, boa, quero Lá dentro, dentro do avião porra Eita, o que que foi isso? Caralho, eu troquei o negócio errado Eu tô dando no helicóptero O helicóptero vai cair Tá estourado, não é possível Não é possível Não é possível Essa porra vai ficar no ar Não estourou, só sacanagem né Respeito contrato Milão, milão pra nós Eu preciso de bala de sniper mano Tenho Deixa eu ver aqui Não né Ahn, não tenho Preciso de lutear vei Ah, de bala de sniper vei Porra, eu tropei o negócio de munição lá mano Opa, opa Do lado aí Deixa eu usar colete Galpão, galpão, galpão Dead, 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 dead Dead, caiu direto, caiu direto, caiu direto Caiu, caiu Teje Posso pegar colete? Dead, contou Tô sem colete Tô sem colete Já pega aqui, pega aqui Pablo Valeu Vou usar um, vou ficar com um na bag Ok Gigantão, meu amor, meu gostoso, meu delicia Tem que ter três meses É, tu tomando Ui, que HS do caralho vei Entra na minha mira aí Cuidado Tô pro lado, tô pro lado Caralho time Tô saindo, tô saindo Pegar, você veio pra mim Sai, sai, sai Tô aqui, se prepara pra cor Cuidado a cobertura aí, paiinho Vamo chegando Paiinho, marca, marca, páinho Marca, páinho É de vocês É de vocês Eu caí pra isso Caiu, beleza Caiu, beleza Beleza Me dá cobertura Dô Caiu, foi direto Foi direto Foi direto Foi direto Preciso de colete Preciso de colete Preciso de colete Tem que comprar Tem vendinha perto A gente tá perto da vendinha Por isso que eu falo Vamo, pavinha Volta lá na vendinha Tem M4 aqui full, hein M4 roxo aqui Boa arma Ó, pega esse aí Que sobrou Sobrou pra mim aqui Não, não, já peguei Já tô full, mano Sobrou pra mim também Ah, então Tem quatro colete no chão, velho Vamo embora Vocês dois compraram colete? Comproibir Dropa o dinheiro Comproibir Eu já tenho Não, não Eu tô de i-strike Eu tô do i-strike também É Dá pra mim então O dinheiro que eu compro o EV Tá Drop aí Quanto que é o Quanto que o 4 mil 4 mil Sim Tem um Já tenho tudo Só dropar pra mim Mute 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 Dinheirinho Beleza Pava, pega um B-NAPE aqui Da gorda Eu não vou ter dano Não tem como dropar tudo não Paiinho Pega um B-NAPE da gorda aqui Eu já tô fria Dropa, dropa o resto aí, Pabllo. Dropa pra ele, pai. Dropa pro Ogro também. Dropa com botão direito, que dropa tudo de uma vez, tá ligado? Dropa aí, dropa aí, tá ali, ó. Dropa aí, dropa aí, tá ali, ó. Pega um sniper fodona aí, Pabllo. Eu não tenho, mano. Eu tô mais sniper fodona aqui. Alguém não pegou, porque ele tá vivo ainda. Alguém não pegou, tá ligado? Pabllo, vem cá. Dropa pra você, meu sniper aqui. Eu já tô com uma lendária já. Achei um fuzil de precisão. Ah, essa aí que eu tava naquela hora. Essa é a boa. Doizinho, dropei doisinho. Ali, ó, tá vindo, tá vindo o carrinho. Tá vindo o caminhão, tá vendo? Por onde? Por trás? Norte. Não, aqui por cima. Norte, norte, isso. Se liga. Estourei um pente já. Pararam. Pararam, pararam, pararam. Foi granada. Nossa, não tomou muito, só sem colete. Entraram no prédio. Entraram no prédio, entraram no prédio. Caramba, eu não consigo usar o... Cadê o AV? Cadê o... O AV? Aqui, 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 marquei, marquei, marquei. Não, culpado, tô por aqui. Se você quebrar essa janela, ele vai escutar, velho. Ok, tô tomando de outro lugar. Do lado de fora, painho? É, ele saiu. Tava na moita aqui, velho. Achou, achou. O cara tava na moita, velho. Do lado do caminhão, vocês acreditam? Gachadinho, velho, é. Nossa, tô tomando de cima da montanha, cuidado. Entra, entra no prédio, entra no prédio. Muita gente aqui, velho. Entra no prédio, vai dar ruim. Que isso? Caiu, caiu, caiu. Boa, 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 limpamos, limpamos. Boa, time. Rodando colete. Tem mais, tem mais, tem mais aí. Tem colete, pago? Tenho. Tenho. Estão enfiando um monte de colete. Tem no chão aí, peguei. Opa, na nossa frente tem mais um. Fui no chão ali, pô. Nossa frente vai fora. Nossa frente ali. Fui atingido. Fui atingido. Fui atingido. Fui atingido. Fui atingido. Jogou. Tem uma. Ali, ali, ali. Peguei outro, derrubei. Uhuuu. Uhuuu. Boa, 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 boa. Choo e poke. KILL. Hehehehehehehe. Já parti ele. RIPPLE KILL. Nossa, os caras meteram bala aí. Ó, lá do outro lado. Lá do outro lado. Tamo cercado, guys. Tamo cercado, guys. Foi. Tirei um colete. Marquei um high strike. Cai, mas marquei um high strike. Me ajuda. Tirei um colete. Derrubei um lá. Derrubei um lá no high strike. Derrubei dois no high strike lá. Tô interessado. Um lá do outro lado? Lá em cima. Lá em cima. Vem, pai. Vem, pai. Eu dei dois tiros lá. Fiquei em cima, ogro. Fiquei em cima, ogro. Não vi, não. Ah, costas. Costas close. Tô contigo, pai. Tô também. Um foi por cima. Subiu, subiu, vi. Tô seguindo os pegados. Tô vendo a granada na esquerda, ó. Caiu. Ô. Contou, contou? Contou, não. Não. Caiu agora. Finalizei. Tem mais um. Tem mais um squad. Gulag. É, Gulag. Vindo da Gulag. Paraquedas. Tô vindo. Vi. Aqui. Acabou ali em cima, né? Indo por aqui. Ah. Isso. Exatamente. O grão. Os caras estão de pistolinha, velho. Vai matando ninguém. Gulag fechado. Maquei, maquei, maquei. A luta acabou. A área tá limpa. Fiz outro airstrike. Contato. Marcando novas oficinas. Não pode tirar nada. O corpinho do... O corpinho do... O corpinho tá louco. Guys. Marquei. Marcou? Beleza. Tô marcando. O corpinho tá louco. O corpinho tá louco. O corpinho tá louco. O corpinho tá louco. Guys, marquei. O corpinho tá louco. Ali, ó. O coleto desse cara. Tem ó, tem no mesmo lugar. Tá aqui. Aqui embaixo tem. Na minha frente. Puta merda, pava. Não, eu só. Tô rotacionando pra vocês. Tô rotacionando pra vocês. Você tem gás? Você tem gás? Eu tenho. Não. Vem pra vinha, vem pra vinha. Dá, 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 dá. Corre. Caralho, salvei muito, porra. Boa, boa, boa. Boa. Aí, aí. Tomei costas. De onde eu tava? De onde eu tava? Toma na boca, filha da puta. Boa. Perdoa, pai. Esse cara tava bravo. Opa. Tô tão bravo. Seleciona aqui. Gás se aproximando. Gás fechando. Deve ser o último gás, hein? Dá pra gente segurar aqui, ó, grau. Acho que é bom. Não precisa entrar na casa não. Tem colete aí. Preciso de colete. Tem. Tô com zero. Tá aqui. São os últimos. Atrás de você. Pô segurado lá de fora, velho. É os últimos que eu vou ter que usar mesmo. Vai tomar coxinha, não? Cara, é melhor eu segurar aqui. Olha os flocos. Essas horas tá todo mundo rodado também. Ainda tem um airstrike, ó. Porra, pavinha. Agora que era bom o hunt, velho. O huntzinho. Era. Ah, mas esse segurou o mid game. Toda hora. Na verdade, toda hora é bom pra caralho, velho. Vamos bem, velho. Vamos ter que entrar. Vamos ter que entrar. Mas não vejo ninguém pra vinheta. Já vi dentro do posto mesmo. Dentro do posto mesmo. Aqui, ó. Dois pelo menos. Saindo. Chama os tracks. Chama os tracks. Vem, 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 vem. Eles tão puxando. Relax. Fiz um splash. Pra mim, pra mim, pavá. Tá passando na minha frente. Sudeu. Derrubei. Derrubei esse. Derrubei esse. Vai. Pode levantar. Caiu também. Caiu também. Tava na pedra. Tava na pedra. Na sua frente, anarquia. Eu vi. Esse rush foi bem louco, velho. Caiu também. Peguei. Beleza, beleza, beleza. Agora é contigo. Aí, marotou. Ah! Tem palma, cara. Tem sim. Tem que ter, mano. Tem que ter. Tem que ter. Não tem, não tem. Eu vou tomar gás. Ah, não sou direito. É um. Gostei dois, anarquia. Ah! Para cair gás! Boa luta. Hora de voltar para a base e para a instrução. Ele tá tancando gás, cara. Ele não caiu no gás. Tava, ele tava com a máscara ali. Acabou o jogo. Foi boa. Ele tá no gás porque acabou o jogo. Não era isso? Fiquei em terceiro. O MXD falou que o melhor batom real que eu joguei até hoje tá sendo Warzone. Muito gostosinho da tiro. Gostoso mesmo, né? Mas como é que ficou? Ficou em terceiro. Eu tinha mais um vivo. Ele morreu pro gás, é isso? Tinha. Era o anarquia mais hoje. Não, ele não morreu. Ficou em terceiro. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma